A ideia inicial era a gente estar perto da Bienal, ficar pela redondeza e pegar as pessoas que estão ali circulando, que de repente são formadores de opinião. A gente vai lá para Ibirapuera com a caixa, monta, eu faço uma estrutura, a gente pendura a caixa ali embaixo da marquise e fazemos alguma ação na porta da Bienal. Aí conversando e tal, eu falei, pô, então por que a gente não coloca a caixa numa bicicleta? A princípio ele não ia ser com um banquinho, a pessoa ia chegar, era uma coisa muito parecida com essa caixa que está lá fora, a pessoa ia enfiar a cabeça lá e ia ficar olhando. Aí eu resolvi fazer um negócio diferente, eu falei, não, vou fazer sentado. Aí são aquelas coisas, né, pô, mas sentado, mas eu tenho que ter um banco que sobe e desce. E foi assim que foi acontecendo, as coisas foram acontecendo dessa forma. Eu vejo uma via de duas mãos, você entendeu? Quem está aqui dentro, quem está na caixa vendo o que está acontecendo aqui e quem está acontecendo aqui vendo o que está rolando na caixa. Eu acho que é uma forma diferente, é uma coisa surpreendente que ninguém imagina achar, passar no meio da Avenida Faria Lima ou da Ibirapuera ou no centro da cidade, no Parque Dão Pedro e se deparar com uma coisa desse tipo, né. Então eu acho que é isso que é legal, é o elemento surpresa. A gente está criando nas pessoas a curiosidade, né, de o que é isso, como é que é isso. É uma coisa muito aberta para quem quiser, para quem quiser ver, quem quiser ter o primeiro contato com essa coisa do processo criativo. Eu acho que é uma porta de entrada, é uma janela interessante.